Com nós artistas ali, chintaram conosco, se imaginamos por hoje. Julinho, bem-vindo ao Chão da Manhã. Bom dia. Bom dia, Julinho. Muito obrigado. Primeiro, quando és na Cabo Verde? Segundo, mas o primeiro mês é um baila São Vicente. Ah, eu tinha shows na São Vicente. E és vindo a Cabo Verde, és regresso, pelo menos para a cidade da praia, se é o primeiro contato, como é que se é de ser, não é? Excelente. Chegou ontem de noite, deu uma campanha ao Chocuzo, mas... Já deu pelo menos para chintar aquele moçã na terra, que assim é. Agora, Fili, a nível de música, o teve sempre? E ligação com Cabo Verde, ou é depois de grande, que começa a descobrir raízes e volta para a fonte, deixa-me falar assim. Ali é pequeno de quinta ouve, já. O meu irmão também tinha só música, Jorge Beto, Kino, etc. Nosso clássico, se quer saber? Sim, tudo clássico, Gil Smede. Vamos criar na que zona, no Portugale? Nunca saí mais assim, porque o KPS, nem mesmo bairro que o Elendim. Ok. Não, que o Elendim chegou, mas você falou, é na que cidade? Próprio Lisboa? Bem Martins já. Bem Martins já, ok. Assim é mais fácil chegar lá. Agora, Fili, do Procurso tem sido também com o seu sucesso. Bom, eu consegui chegar, por exemplo, em alguns momentos em falta de Boca Rera, com grandes assinaturas de contratos, e hoje eu tenho um label que representou. Eu te imagino, quando eu comecei na Bairro, estou fazendo música, freestyle, junto com o Rapaz, mas eu vou virar também dar as voltas, e eu tenho as dimensões internacionais. Tenho ninguém que pensa. Pode ter alguém enorme, Bruno. Tem que ser, sendo que trabalhei na Bairro. Boca assim. Nunca. Mas é tudo errado certo se eu estou instar. Pode usar este microfone para eles, para que eu tenha isto ali. Não substituem que eu tenha크� Cleodora. já não tinha a nossa cultura, mas não tinha a professora mais um corte para pôr o português para o outro, para sentir mais uma vibe. Mas você tinha aquele plano de alcança, que você alcança agora, ou sempre botei vinha? Pensamento, estava sempre... Sonho, pelo menos? Já, sonho, não estava de qualquer sonho, mas nunca sabia, matava certo. E nunca sabia caminho para chegá-la. Como é que foi determinante? A Pabu Carrera muda de aquele julinho de bairros que gosta de música, mas que sempre fazia de forma amadora, para aquele julinho que hoje tem uma carreira, tem um nome, tem uma projeção internacional. foi a minha vida que Deus dá para os meus amigos que estão apresentando, eles estão dando muita força, muito, muito. Esse que foi? Esse que deram o nosso suporte, como eu estou de hoje. Algo não tem que entender, não entende, KS dele. Nome e zona? Já. Explica, amor. Começa, KS Drama, Casal de São José, o Landim, ele troca C para K, e foi KS Drama para morrer CEP, para morrer dentro do bairro, tem o seu drama. Que é a realidade de KS. Agora, canto, o município vai fazer um CD, tinha o condicionante, pessoas começam a... Tem tido situações que artistas fazem um contrato com uma editora grande, depois a editora até começa a pôr objetivos, começa a pôr e... padrões de trabalho. E, não é bom caso, foi fácil, chega, adapta, ou tinha também que alinhava um bocadinho com objetivos da editora, ou obstáculo, toda a liberdade artística? Toda a liberdade. É. Toda. Escapo, nenhum padrão, consiga, desculpa, foi só, e vai, consiga, e vai. Mas, obviamente, nós só chegamos de trabalho em equipa, para nós decidimos o visual, para morrer. Foi interessante hoje o trabalho que Julinho fez, com o último lançamento, com o visual, como foi trabalhado. Foi uma coisa junto com a equipa, ou foi uma coisa interna, de boa pessoa, que sempre tinha vontade de fazer? É, mas com a equipa, eu entendo, uma equipa fora de label, com a equipe de recusão, e nem nada, sim, ok. Mas com os rapazes, que nós estamos a trocar ideia, então, você está trazendo a sua parte criativa, então, de boa pessoa, para os trabalhos? Eu me lembro de mim as rapazes, acima do meu manager, que se ela sentar, é, que ela, se cabeça, capronto, não, não, é estranho, mas, é, é, e Lisboa, hoje está, é, aberto, Lisboa e Portugal, atrás, e que tinhas invasão, entre aspas, na bom sentido de palavra, de africanidade, ou de música africana, ou pelo menos, de sonoridade africana, e, mal que estou hoje, é Lisboa, está cada vez mais aberto, realmente, ou é só perceção de nós que está fora? Nós africanos, não adaptamos tanto, não, 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 é porque, naquiborãz, também, língua portuguesa, tem a verificação de verde anos, e, no menos, é um país milingue, não tem a verificação do nosso. Eles sabem tudo, eles sabem, eles sabem, mas, eles sabem, mas, o que é, para viver, então, não tem, para traduzir tudo, entende, para viver, as culturas também. E, e, onde tem circo, as grandes parques? Bom, sei, bom, aquele principal festival, na portua, ali, na Europa, tem, na arunese, na, Na cartaz, explicar onde tem sido que as últimas grandes passagem. O negócio é só de férias. Só de férias. Só de descanso. Só de descanso. Então, começa só o próximo mês. Mas o Canadá é especial ainda. Tinha ainda com aquele palco de uma tamanho. Que é aquele que tem um nome específico. Aquele grande. Então... Também tem agenda de shows já para o próximo mês. Exato. Só que ainda nunca marca a Chocuza. Mas o Gatini para Cabo Verde ainda agora? Ainda nunca tivemos para Cabo Verde. Cabo Verde é só o Fugilho que também está. Qual o seu convite? Desculpa, André. Gilles mandando mensagem. Eu falei uma que tinha um som para mim. Que tem um vibe excelente. Um pedi-lhe. Um ouve. Um curto. Um 15 minutos. Mandou-lhe letra. E conti-se. E antes eu saiba coisas. Tinha levado a minha mãe. Tinha levado a minha mãe lá ao show do Gilles. Ah, sim? Ele é fã? É fã mesmo. Tinha que ficar fã mesmo. Mesmo que você não ensine a mesma geração musical que Gilles. Mesmo que você não ensine a mesma geração musical que Gilles. esse grande sucesso que viveu. Mas só o fato de ter o nome que tem. E fazer musicalmente. Aquilo que Gilles faz. É um motivo de respeito. E de falar bom. Respeita o percurso de homem. E não valoriza. Ainda fazia 30 anos na carreira. Eu tenho 25. Então pronto. Só de música de temas do que ele tem em vida. Exatamente. Muito bem. Não, eu nem sabia se eu era tão novo assim. Julinho, contando quando foi o momento que realizamos realmente o trabalho de ser reconhecido. Aquele momento que eu falava. Não. Ah, ver. Então... Escusa já pega. Certa funciona. Agora que a minha mãe parou de dar uma impressão. Não vai trabalhar. Canto é uma música e trabalho. Certo. Agora que eu olho. Mas a coisa dá certo. Eu paro chateando. Logo a partir daí também percebi que estava só. Eu mesmo. E a situação que todo filho de Calvary de Anta passa. Principalmente nós que estamos dentro do país. Então... Quando a gente começa a fazer música. Quando a gente começa a fazer música. Quando a gente começa a perder tempo. Mas é normal também. Às vezes trabalha. Às vezes luta de outra forma. Às vezes sabe o que custa ter um salário. Exato. Às vezes hoje. Uma boa salária que é regular. Mas de boca até entra tudo mesmo. Mas de boca até entra. Seis em seis meses. Um volume grande. Mas para ele está assustado. Mas Julien. Aham. Desculpa. Boa noite. Julien, queria falar. O modo que é. Não sei muito antes de notar assim. Não sei. Então eu nunca chegava de hoje. Ninguém se... Dentro de praia. Não sei. Mas não sou Vicente que esteve. O modo que hoje a Cap Verde recebeu. Você sabe a sua espera. Tudo que ele... Que ele... Que ele fama ali dentro Cap Verde. Uma pessoa que gosta de bom. Conta um bocadinho de sentimentos. Nem gostaria. Mas... Que eu posso te curtir de mim. Licença. Eu pensava que eu só português. E os pais são Badiu ou São Badiu? É Badiu. É Badiu. Ok. Ótimo. Agora eu não tenho ganha de saber. Como você está no caminho? Para mim. A nível de parceria... Já vou dar... E já vou dar spoiler. Mas... Eu não sei. Mas eu tenho trabalho com o Gil. O Gil de Santa Flávia. Também. E como você está no caminho? Você tem outras parcerias? Ou você sabe se você está focado só nas shows na palco? Não. Tem outras parcerias. Mas... Eu sou surpreso. Eu sou surpreso. Eu sou surpreso. Eu sou surpreso. No estúdio? Nesse tempo? E em Zafadibo, sem ser que as parcerias ou tem... Não tem. Todo dia não estando dentro do estúdio. Ok. Desde de manhã até de noite, instala-se. Ah. E também sem ser com parcerias, instala-se sozinha. Julinho, contando um bocadinho também para mais de... Há muito. Há muito que não estive. Há muito alguém que crê para o Julinho. Estava ali. Para bem. Há muito que é para o planeamento. Há muito que eu vou. Já vou para a praia. Para a primeira vez. Há muito que eu vou visualizá-lo. Há muito que teve esse tempo de... Te espera. Contando. Aquele país mesmo. Há muito que eu conheço. Então, tinha que ser importante. Então... Tinha uma organização com aquele tempo. Não esperava mais um bocado. Então, fazia uma coisa rixa ali dentro. E 30 anos de carreira. Que ele é tão... É uma coisa importante. Então, eu não penso em senhor. Mas não queria fazer outra coisa. Mas com o nome próprio. Uma coisa grande. Para a nossa cultura. Ok. Qual que é a expectativa para amanhã? Ah... Alta. Muito alta. 100%. O palco vai abaixo. Bom... Lá também mora no Santa Flavonte. E Gamboa... Não pode pôr ilume no palco. Que lá tem água à vontade. E tem terra suficiente. Para pagar nuvens. Para pagar nuvens. Assim mesmo. Então, aqui até tem nenhum problema. Julinho, é um prazer recebê-lo na show da manhã. Prazer. Uma oportunidade de conversa. E de concha mais de bom trabalho. A única coisa que eu quero para falar. Antes de não terminar. Aliás, bloco. É para o Flam, pelo menos. E coisa que é boa relação com os fãs na Cabo Verde. Botei em contato com eles. Botei ter tempo com eles. Botei ter tempo. O telefone. Então, eu ia... Ixi... Uma piada de... Exato. Julinho... Estou com um show saudade bom. Tenho que Cabo de Cabo Verde. Que... Eu pego naquilo. Faço um vídeo. É amor de família. É amor de estar. Espera mais dois meses. Daqueles propes. Daqueles propes. Agora, quem chegou ontem. Então, Tami. Um próprio show com os meus fãs no Instagram. Mas, hoje... É que as coisas vão funcionar melhor. Então, pronto. Ainda tem tempo. E eu fico ciente. E o único artista convidado de Gilles Semedo para 30 anos de carreira que está a ser celebrado ali na praia é Julinho K.S.D. Um músico que tem estado de fazer uma carreira e ainda se tem crescendo. Apenas 25 anos. Mas com margem de progressão fantástica. E com trabalho já enorme e bem sedimentado. Eu fico ciente. Bom, eu falo... O palco está caído. Bom... Fica longe o palco então. Para garantir. Pelo menos o teu é show Tiffin.